Boa noite, irmãos. Deus os abençoe na graça e na paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e meus queridos irmãos, eu estou aqui para fazer esse anúncio porque até agora ninguém me deixou nenhum ok que vai jejuar amanhã. E agora que eu percebi, porque eu saí e demorei, fui fazer umas visitas e demorei. Então agora que eu estou aqui atenta para isso, são 12h40 da noite e ninguém se pronunciou e eu não sei se alguém vai querer jejuar. Então eu estou deixando esse aviso agora. Se vocês estiverem animados, por favor, me deixem o seu nome, ok? Deus os abençoe na graça e na paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e passem para os outros este anúncio, ok? Um abraço. Tchau, tchau.